A nossa alma é a lua Cada vez até mais tarde Tanto ao sol na minha rua Cada vez até mais tarde A ver se perguntar a lua E a razão porque não arde A ver se perguntar a lua E a razão porque não arde Tanto quer saber porquê Mas depois fica calado Tanto quer saber porquê Mas depois fica calado E nunca ninguém os vê E andarem de braço dado E nunca ninguém os vê E andarem de braço dado Se me persegues de dia Se à noite sempre me deixas Se me persegues de dia Se à noite sempre me deixas Não digas que é fantasia E a razão das minhas queixas Não digas que é fantasia E a razão das minhas queixas Só andas em ciumar Quando eu não te apareço Só andas em ciumada Quando eu não te apareço Mas se me tens a teu lado Nem ciumes te mereço Ando ao sol da minha rua Cada vez até mais tarde Ando ao sol da minha rua Cada vez até mais tarde A ver-se a perguntar a lua E a razão Porque não arde A ver-se a perguntar a lua E a razão Porque não arde